Tô desejando essa gata, quero poder tocar esse teu corpo Faz tempo que eu já tô nesse sufoco, sua aba me mata Tome cuidado com esse bumbum, depois que bebe começa a descer Pede a linha, não quer mais parar, e com esse sol eu vou te hipnotizar Só fica de coste vendo, jogando o cabelo, chacoalha a raba Chacoalha, 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 jogando o cabelo Só fica de coste vendo, tá, 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 é o NetVed Chacoalha, voando alto, chacoalha, gada, boladão Tô desejando essa gata, quero poder tocar esse teu corpo Faz tempo que eu já tô nesse sufoco, sua aba me mata Tome cuidado com esse bumbum, depois que bebe começa a descer Pede a linha, não quer mais parar, e com esse sol eu vou te hipnotizar Só fica de costa e vem no... Jogando cabelo... Chacoalha a raba... Chacoalha... 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 Jogando cabelo... Só fica de costa e vem no... É o Nelly Vede! Chacoalha... Voando alto... Chacoalha... Cada boladão... Já vejo o que produziu...